Estamos de volta com o programa da Comunidade e eu vou falar pro Gesiel Felício. O quê? Repita! Ele errou. Ele apertou o botão errado, porque quando é pra ele botar, ele não aperta esse botão, né? Estamos de volta com o programa da Comunidade e vamos voltar. Olha, errou de novo, botou arquivo X. Com o Ges... Maninho, isso não é hora de tu ficar treinando a mesa de som do Ricardinho. Ah, agora tu acertou. Vê se tu acha o botão da sirene. Acha o botão da sirene aí, caboclo. Acha o botão da sirene. Gente... Fica tudo em silêncio. Não solta nada, Ricardinho. Presta atenção, Gesiel. Solta a sirene! É pra acabar, né, meu irmão? Pessoal aqui da redação imitando a sirene. Eu vou te contar. O assunto é sério, minha gente. Vamos embora lá? Você que está do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, solta essa sirene dos Vera, porque a gente vai trazer informações pra você de Manacapuru. Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um tiroteio que aconteceu lá em Manacapuru. Nós trouxemos informações pra você ontem que supostamente era uma briga de facções criminosas lá na região metropolitana de Manacapuru, lá em Manacapuru. Uma criança de dois anos acabou ferida. A Marquilze Pereira foi até o município pra acompanhar que história foi essa e o que é que está acontecendo lá em Manacapuru. E é o que a gente acompanha agora aqui na tela. Solta pra mim. Tudo começou com a morte do suposto traficante Diego de Souza, de 23 anos, conhecido como Dieguinho. Ele foi assassinado na terça e enterrado nesta quarta-feira no cemitério de Manacapuru. O irmão do suposto traficante e outras três pessoas da família deixaram o cemitério em um carro. No caminho de casa, uma motocicleta parou ao lado. Dois homens que estavam nela começaram a atirar. Um dos tiros atingiu uma criança de dois anos que estava dentro do veículo. O motorista do carro também foi baleado. E um motoqueiro que passava na hora levou um tiro na cabeça e morreu no local. Foi Anderson Pedrosa Feitosa, de 27 anos. Ele foi velado nesta funerária em Manacapuru. A família não quis comentar o que aconteceu. Os feridos foram atendidos no hospital do município e depois transferidos para Manaus. A menina de dois anos passou por cirurgia e está internada. O motorista do carro, Fabrício Bandeira, está internado em estado grave na UTI do pronto-socorro, 28 de agosto. O terceiro ferido foi um dos atiradores que estavam na moto. Marcos Antônio da Silva Taíde, de 25 anos, foi atendido e liberado. E está preso na delegacia de Manacapuru. Segundo a polícia, o alvo dele era Jônatas Bandeira, o irmão do suposto traficante assassinado na terça, que estava no carro. Eles miaram em todas as pessoas que estavam no veículo. No veículo havia criança, havia duas mulheres e outras pessoas. Realmente é um crime bárbaro e que nós estamos tentando apurar ele da melhor forma possível. A polícia também investiga uma conversa entre o irmão do suposto traficante, morto na terça, e Zé Roberto, narcotraficante que está preso em um presídio federal no Mato Grosso. Aí pode avisar a moçada da FDN que vai ter volta essa daí, entendeu? Nós do PCC vamos descer pesado. Teve uma morte recente aí que morreu, um vagabundinho, entendeu? O irmão dele falou, merda, é o seguinte, eu estou levando meu bolho aqui de Manaus e vou fazer a maior desgraça em Manacapuru, entendeu? A investigação tenta identificar quem são as pessoas que gravaram os áudios e se eles são verdadeiros. Os crimes preocuparam os moradores de Manacapuru e deixaram todo mundo assustado. O que aconteceu agora esses últimos dias aqui na nossa cidade, que muita morte, né, os traficantes estão tomando de conta da nossa cidade, então nós estamos quase que abandonados aqui na cidade de Manacapuru. Está tendo muitos tiros, tirotei ontem, por causa de três mortes de tiros, traficantes. E uma criança que não tem nada a ver com essa história. O fato é que a Polícia Civil deflagrou uma operação, a Operação Javali, para combater a criminalidade em Manacapuru. Porque é óbvio que a situação, do jeito que se apresentou, do jeito que Marquinhos Pereira trouxe para a gente na reportagem, não dá para ficar. E o delegado e o contingente policial de Manacapuru, região metropolitana de Manaus, não vai dar conta do recado, é óbvio. E a Marquinhos foi lá de novo para acompanhar como é que foi essa operação e como é que vai, quais são os próximos passos que a Secretaria de Segurança Pública vai ter que dar para restabelecer a ordem na cidade, porque a gente não pode dizer que Manacapuru está sob controle. Com os narcotraficantes, com facções criminosas, organizações criminosas, tomando conta da cidade, a gente não pode dizer que a situação está sob controle. Vamos acompanhar aqui a Marquinhos Pereira, que traz outras informações sobre esse tiroteio e as providências da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Marquinhos. A onda de violência deixou os moradores de Manacapuru muito preocupados com tudo o que tem acontecido lá. E hoje a Polícia Militar divulgou que vai fazer uma operação. A operação Javali 1 começa hoje, vai se estender durante todo o fim de semana. Vai ter o apoio da Força Tática do Grupamento Especial da ROCAM. Os bairros com maior incidência de violência vão ser visitados. Então, os policiais vão passar por todos os bairros de Manacapuru, principalmente aqueles com os maiores registros de violência, assaltos e homicídios também. Tudo começou com a morte de um suposto traficante na terça-feira passada. Aí, na quarta, a família foi ao cemitério enterrar o corpo. E na saída do cemitério, a família estava em um carro e o carro foi abordado por dois homens em uma motocicleta que já saíram atirando. Uma criança foi atingida, uma criança de dois anos, uma menina. O motorista do carro também foi baleado. Ele está internado na UTI aqui do pronto-socorro 28 de agosto, em Manaus, em estado grave. E uma pessoa, um motoqueiro que passava de motocicleta, acabou baleado também e morreu na hora. O velório dele aconteceu ontem, nessa funerária que você vê aí. E o enterro está previsto para hoje. A segurança reforçada a pedido dos moradores. Manacapuru vive dias tensos. Áudios começaram a circular também nas redes sociais, em grupos do WhatsApp, de ameaças, troca de informações entre facções criminosas. Isso levou a polícia a reforçar a segurança por lá. Agora, olha só, gente. Infelizmente, o cenário que a gente está acompanhando de Manacapuru, toda essa situação que está acontecendo em Manacapuru, que nós estamos acompanhando aí durante essa semana, é de um cenário que essa operação que hoje foi desencadeada pela polícia militar, eu falei polícia civil, não é polícia civil, é polícia militar, está se demonstrando a necessidade de outras operações preventivas. Porque essa operação que a polícia militar desenvolveu, desencadeou hoje, a operação Javali, é uma operação repressiva. A gente está vendo aí que ela foi necessária, porque já tinha acontecido uma série de outros acontecimentos, uma série de outras ocorrências, em que acabou na morte de pessoas que não tinham nada a ver com a história. Uma criança de dois anos ferida, como a gente trouxe aí, um motorista de um carro que também não tinha nada a ver com essa história, que está em estado grave, na unidade de terapia intensiva do 28 de agosto, do Hospital de Pronto Socorro, 28 de agosto. E um panorama, uma situação de segurança, de insegurança na cidade, que está deixando todo mundo em polvorosa. Está deixando os moradores de Manacapuru extremamente preocupados e receosos da segurança da cidade. É uma operação que não pode durar um dia só. É uma operação que precisa prender gente. Tem que prender gente. Tem que pegar a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência e prender quem foi que ocasionou esse estado de terror na cidade. Porque um tiroteio de um lado e um tiroteio do outro traz uma preocupação dos moradores que deixa todo mundo aflito em situação de insegurança. Então a gente já está vendo aí um acontecimento, já está vendo a operação da Polícia Militar em andamento. Vamos esperar agora para que prisões sejam feitas. Porque não se enganem, os crimes só acontecem porque todo mundo que comete crime tem certeza que não vai ser punido. Porque se tivesse certeza que ia ser punido, não cometeria crime. Olha só gente, infelizmente a gente continua com a nossa ronda policial do programa da comunidade e traz agora uma morte. Ontem à tarde um homem foi morto no Igarapé do 40, na zona sul da cidade. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fosseca. Bruno? É isso mesmo, Gilcevan Rodrigues Pereira, de 26 anos, conhecido como Tuca, foi morto na tarde desta quinta-feira, por volta das quatro e meia, aqui na Avenida Parnavaí, Crespo, zona sul da capital, conhecida como Garapé do 40. Segundo populares que não quiseram gravar a entrevista, a vítima estava em um bar próximo à residência dele, quando dois homens em uma moto chegaram, o chamaram e fizeram vários disparos na cabeça da vítima. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso, a polícia suspeita que tenha sido um acerto de contas. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Segundo os comentários que a gente acompanhou no nosso WhatsApp, aqui nos grupos de informações de jornalistas e também da polícia, parece que foram 15 tiros, 15 disparos. Imagine você se não foi acerto de contas. Claro que foi. Que quem é envolvido, infelizmente, com crime, com drogas, é isso que dá. Esse é o resultado. Tem mais. A gente vai trazer agora com o Fred Rocha, a prisão do taxista Altivo Nogueira Jr., de 31 anos, conhecido como Júnior Nogueira. Ele é envolvido no roubo de um carro, que traz os detalhes para a gente. É o Fred, aqui, que acompanhou a apresentação do taxista que foi preso. Fred. O taxista Altivo Nogueira Couto Jr., de 31 anos, foi preso na tarde de ontem no centro aqui da capital. Ele é acusado de participar de um roubo de um veículo. O crime aconteceu no dia 7 de setembro, no Parque 10, na zona centro-sul, aqui de Manaus. A polícia teve acesso às imagens que mostram o momento do crime. Altivo chega no próprio táxi. Dentro dele também está Tiago Victor, o comparsa dele, que sai armado do veículo e aborda um casal que está dentro de um carro, parado em um semáforo. As vítimas saem correndo e depois o Tiago Victor, que inclusive já foi preso pela Delegacia de Roubos e Furtos e Defraudações, foge no veículo roubado e o Altivo segue o caminho dele no próprio táxi. A polícia conseguiu prender o suspeito, apresentou agora na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Agora nós vamos conversar com a delegada adjunta, Sancha Sodré. A participação do Altivo foi só dirigir o carro. Ele confessa a participação? O Altivo tinha essa participação, dava o apoio logístico para o Tiago no cometimento do crime. Nesse crime especificamente, ele foi convidado para o Tiago, pois eles precisavam encontrar um veículo Golf, que havia sido encomendado para desmanche. E ele deu esse apoio logístico conduzindo o veículo, conduzindo o Tiago até o momento em que eles avistaram a vítima parada no semáforo e o Tiago desceu do veículo para abordar a vítima. Esse veículo foi encontrado dois dias depois deste crime já desmanchado. A polícia já sabe quem é essa pessoa que recebeu esse veículo, que está recebendo essas peças? As investigações continuam a fim de identificar a pessoa que encomendou o veículo, tanto quanto a pessoa que desmanchou o veículo. O veículo foi encontrado abandonado em via pública e localizado pela Polícia Militar. Eles participaram de mais crimes? O Tiago, sim, já responde a diversos crimes de roubo. Tem vários inquéritos policiais ainda em andamento nessa delegacia. Inclusive, o veículo do Altivo é apontado em outros casos, porque o próprio Altivo confessa que alugava ou emprestava o táxi para o Tiago, certamente para cometer mais roubos. Quanto que o taxista ganhou por participação nesse crime? Ele alega que ganhou R$ 100 para participar desse crime. Pela logística, o apoio dado ao autor do crime. Ok, delegada. Muito obrigado pelas suas informações. O taxista vai responder por roubo majorado e daqui a pouco vai ser encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal. Pessoa, Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. Só estou para a inocência da pessoa achar que pode pegar uma pessoa, um outro indivíduo, um cidadão, envolvido no crime porque ele disse que conhecia a pessoa que ele estava levando dentro do carro dele, o Tiago, o Altivo, conhecia o Tiago, e achar que o Tiago está fazendo coisa boa. E outra, R$ 100 numa corrida? O cara pagou, recebeu R$ 100 numa corrida para um cidadão que ele largou no meio da rua, olha aí, ó. E ele não estranhou isso, né? Largou no meio da rua, desviou do carro que era o alvo do assalto, porque você viu que ele puxou um pouquinho o carro para a esquerda, correu o Tiago agora para poder pegar o carro, roubar o carro, e ele achou que ele não ia ser condenado por nada? Deixa eu dizer aqui uma má notícia para quem está entrando aí no mundo do crime e acha que pode se safar. Se você ajuda a cometer um crime, se você dá um apoio, seja com carona, por moto, carro, o que quer que seja, dá uma lancha, um patinete, um skate, se você está colaborando com um criminoso, de qualquer jeito, dando até um pão, você vai responder junto com ele, meu caboclo. Eu sinto muito te dar essa notícia, porque a lei é inteligente, a legislação é inteligente, e a legislação diz que se você está colaborando no cometimento de um crime, mesmo que a arma não esteja na sua mão, você responde pelo mesmo crime daquele que estava com a arma na mão. Aí o cara dá uma carona dessa, a carona da morte, a carona do crime, recebe 100 reais, e chega na delegacia dizendo, eu não sabia o que ele ia fazer, ele me pagou uma corrida de 100 reais, gente, delegado não é bobo, delegado não é besta, investigador também não, então não vai você com esses seus lindos olhos azuis, verdes, sei lá o que é verde, né Ingrid, chegar na delegacia achando que vai convencer alguém que você está falando a verdade, que você não vai convencer, porque delegado é macaco velho, foi treinado para isso, minha gente. Então se você está achando que vai se safar de um crime só porque deu uma carona, pica a tua mula antes de dar essa carona, porque depois que deu, e depois que o crime foi cometido, vai receber pulseira de metal, tá bom? 12h15, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, vamos lá mudar de assunto? Vamos mudar de assunto porque eu já estou aqui na minha rebarba aqui, olha, aqui na minha transversal, Walter Frota foi fazer uma matéria, daqui a pouco o Walter Frota, Walter Frota mandou uma marmita para a gente. Walter Frota que vai para a rua, e jamais esquece essa produção, essa apresentadora que vos fala, Walter Frota que vai para a rua, e jamais esquece essa apresentadora que vos fala, sabe que ela está aqui passando fome, Walter Frota toda vez que vai para a rua, e que vai fazer matéria com comida, Walter Frota sempre traz alguma coisa para mim, e se ele não pode trazer, ele manda por alguém, e Walter Frota fez isso de novo, Walter Frota você tem meu respeito, você tem meu respeito. Prestem atenção, peraí lá, vou contar essa história para você, o baixinho pegou a câmera, não vale nada, baixinho, vou contar essa história para você já já, mas antes disso eu vou te dar uma dica, porque depois do que eu vou comer hoje, só mesmo a linha Divicom, para poder resolver o meu problema, vamos lá, você que está aí do outro lado, vem aqui comigo, vem. Olha só gente, vamos ter esse papo reto aqui, porque a gente precisa ter qualidade de vida, a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, e é a principal causa de fraturas, em pessoas acima de 40 anos, por isso é recomendável tomar cálcio, a partir dos 40 anos, mas olha só, para o que você está fazendo, presta atenção, você não tem que tomar qualquer cálcio, você tem que tomar calcitran, dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia dores na coluna, nos quadris, e isso me incomodava muito, porque eu sou uma pessoa ativa, então eu fui ao médico, e foi diagnosticada a osteoporose, foi aí que eu comecei a tomar o calcitran, e foi ótimo, porque aos poucos eu fui vendo que eu melhorava, e hoje eu não sinto dor nenhuma, e posso até dançar, que eu gosto muito. Está vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, eu te recomendo o novo cálcio MDK, que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com calcitran, você vai ficar osso duro na queda. A linha calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmavent. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Troca de farmácia, mas não troca de produto, porque a Divicom faz muito, investe muito nas pesquisas, na produção de seus produtos, para poder trazer qualidade. Olha só, gente, são 12 horas e 18 minutos. Dia 16, vou pegar a deixa da Ingrid, voltando a falar de comida. Dia 16, é o dia mundial do pão. E quem não gosta de um pãozinho bem quentinho, com a manteiga derretendo, de manhã cedo? Eu gosto, gente. Um shopping aqui de Manaus, está com uma super programação de dar água na boca. Eu já estou com água na boca desde o início do programa, né? Ainda mais com esse monte de pão, porque eu gosto de pão, eu só não como muito, mas eu já vou comer. Walter Frota vai trazer para a gente informações, sobre toda essa programação do dia mundial do pão, nesse shopping, que está acontecendo essa programação. Muita programação, com muito pão. E a gente vai conversar agora com o Walter, a programação toda. Presta atenção. Walter, é contigo. Oi, Márcia. Tudo bem? Tudo bem com você de casa, que está acompanhando nesta sexta-feira, aqui, o programa da comunidade, o Agora. Ó, gente, está sentindo um cheirinho aí, ó? Ó o cheirinho que estou sentindo aqui, ó. Pois é, nós estamos aqui no Manauara Shopping, para comemorar junto com essa multidão que está aqui, ó, o Dia Mundial do Pão. Olha aí a grande variedade de pães, que estão sendo, é uma espécie de demonstração, que vem de várias partes do mundo. Tem pão aqui francês, tem pão italiano, tem pão alemão, de vários países, essa amostra aqui de pães. Mas esse evento aqui, para comemorar domingo, que é dia 16, Dia Mundial do Pão, hoje, começa aqui com uma série de atividades. Eu vou conversar com o Carlos Azevedo aqui, que é o presidente da cooperativa, dos panificadores do Amazonas. Vai explicar, né, Carlos? Seja bem-vindo aqui ao programa. Explica para a gente, por que vocês resolveram fazer esse momento aqui, para comemorar o Dia Mundial do Pão. É, na realidade, o Dia Mundial do Pão, ele no Brasil se comemora, desde o ano 2000, né? A Associação Brasileira, através das suas associadas, faz esse movimento a nível nacional, onde no dia 16 é o grande dia, né? Nós resolvemos esse ano comemorar os três dias, finalizando com o domingo, entendeu? Que é para mostrar para a população como se produz o pão, entendeu? Como ele é feito, entendeu? Nós vamos ter degustação, a gente vai ter o pessoal realmente passando para as pessoas, entendeu? A forma de produzir, a forma de consumir. Então, é um dia onde você está confraternizando com toda a sociedade, entendeu? E mostrando realmente, ver se a gente melhora o nosso consumo per capita de pão, que hoje no estado do Amazonas ainda é muito baixo. O bacana também, viu, Márcia? Viu que você que está acompanhando aqui o programa da comunidade? É que aqui, para a gente, a tradição de comer pão, vem para cá, Carlos, fica aqui ao meu lado aqui, a tradição de comer pão e a gente vai colocando os nomes. Por exemplo, tem muitas pessoas que acostumaram a chamar o pão de massa grossa, definir aquele pão com a casquinha mais grossinha chamado de massa grossa. Outros chamam de cacetinho, outros chamam de baguete, ou como ele é popularmente conhecido como pão francês. Pão francês tem toda uma história por que é chamado assim, né, Carlos? É, porque o problema é o seguinte, é um pão realmente que ele começa realmente na França, no século XVII, né, tá, e realmente fica conhecido como pão francês. No Brasil você tem uma variedade muito grande, entendeu? Então tem local que chama pão de sal, tem local que chama cacetinho, tem local que chama bisnague, entendeu? Aqui a gente usa muito chamar de pão massa grossa ou pão francês em si. Esse é, popularizando aí o nome do pão, o bem da verdade é que um pãozinho pela manhã com uma manteiguinha, ele quentinho, ó, show de bola. A Márcia Lasma é fitness, não só a Márcia não, a Sheila Lourinho também, que é minha esposa, também é fitness, não quer ir comer qualquer pão, tem que ser pão integral, né, que vai ficar bonitas e tal. É, na realidade o problema é o seguinte, isso também é um mito, entendeu? Porque o pão em si, a gente fala muito assim, porque o pão engorda, mas o pão realmente, entendeu, às vezes é o que você coloca dentro do pão, entendeu? É lógico que tem pessoas realmente, entendeu, que não pode comer determinado tipo de pão, mas o pão é um alimento super saudável. Então, para você vir conhecer aqui toda a variedade de pão, ver o processo, como é que é feito e ver que realmente, para tirar essa ideia de que o pão engorda, não, tem que consumir pão. Aqui no Brasil, nós, infelizmente, estamos no quinto lugar no ranking de consumo de pão na América Latina. O Chile ainda em cabeça, é o primeiro país a consumir pão. Lá no Chile, para você ter uma ideia, uma pessoa consome por ano cerca de 95 quilos de pão. 93 quilos, né, Ricardo? 93 quilos de pão por ano, uma pessoa, enquanto aqui no Brasil fica em torno de 15 quilos. Então, quer dizer, está muito baixo ainda e sendo que o pão pode ser uma alternativa para várias coisas, para várias saídas, né? E temos que elevar mesmo esse consumo para os brasileiros. Nós estamos aqui festejando o Dia Mundial do Pão, que começa hoje aqui, mostrando todo o processo, a variedade de pães, até domingo. O Dia Mundial do Pão é no domingo, dia 16. Volto daqui a pouco, Márcia, com você aí. Obrigada, Walter. Gente, olha, eu não podia. Não, você não quer. É recheado. Tinha uma calabresa aqui dentro, mas como eu não como carne, eu tirei a calabresa e vou para o intervalo. Porque a fome... Com fome, a pessoa. Fome dói. Com pasta de azeitona e tomate seco. Tem um monte de gente com fome aqui, mas eu não vou dar para ninguém, não. Eu vou sim, gente. Eu vou dar. Eu vou dar. Pão integral com gergelim. Esse aqui é de açaí? Pão de açaí. Isso é o baixinho que está me dando informação aqui, porque eu volto para voltar daqui a pouco de lá. Pão de açaí com gergelim e um recheio que até passa daqui dentro. Está vendo aqui? Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, corta. Corta, corta, corta.